Fala pessoal, e aí gente, será que a frutífera cabeludinha ou jabuticaba amarela seguraram os frutos? Essa daqui gente, é aquela planta que eu fiz um vídeo uns tempos atrás, uns dias atrás, mostrando ela florida e falando que ela não segura os frutos, os frutos não vingam. Então pessoal, vamos ver se seguraram os frutos ou não. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só, olha o que acontece gente, as frutinhas não vingam. Vocês podem ver que aqui foi onde floriu, você passa a mão assim gente, cai tudo, olha só. Não vinga nem uma fruta, não vinga nem uma flor, praticamente zero. Cai tudo gente, cai tudo, não vinga nem um fruto, nem um fruto vinga. Essa planta já está plantada aqui há mais de três anos, como eu já falei no outro vídeo. Até hoje produziam cinco frutos. Aqui dá para ver que ela floriu bastante, mas você passa a mão, cai tudo. Olha só. Uma planta muito complicada, não é falta de água, vou mostrar para vocês aqui, aqui está molhado. Para ver que a terra está úmida aqui de baixo. E não vinga os frutos, não é falta de água, não é falta de adubo. Foi feito correção aqui com calcário, para corrigir a acidez. Vocês podem ver que ela está cheia de folhinha nova. Mas só cresce, só vegeta. Fruto mesmo que é bom, nada. É uma pena, né pessoal? Vou deixá-la aqui mais um ano. Se ela não produzir frutos, aí eu vou ser obrigado a dar lugar aqui para outra planta. Não vai ter jeito. Vou deixá-la aqui mais um ano. Se ela não produzir, aí, infelizmente, vou ter que dar um fim nela. Não vai ter jeito não para essa planta aqui. Eu desconfio que existem plantas de cabeludinha que têm esse problema aqui, pessoal. Porque eu tenho uma lá embaixo, lá, plantada em outro local, que produz. Ela tem as folhas um pouco mais claras, mais verdes, um verde mais escuro que essa daqui. E é isso aí, pessoal. Vocês podem ver que não segura. Acredito que não sou só eu que estou tendo esse problema com essa planta. Os frutos caem tudo, não vinga. Floresce bastante. Mas frutas, mesmo que é bom, nada. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. De deixar um like aí nesse vídeo. E compartilhe o nosso conteúdo, para que outras pessoas possam ter acesso aos vídeos aqui do nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.